Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, vamos continuar a nossa campanha de Europa Universalis 4, continuando aqui com os Estados Papais. Galera, faz muito tempo que eu gravei o último episódio de Europa, tá? Eu tô bem perdido aqui, infelizmente eu não deixei anotações agora, mas vamos lá! Obrigado pra todo mundo que tá participando aqui na Plataforma Rocha, da livezinha de gravação. Pra quem não me acompanha na Plataforma Rocha, o link tá aqui na descrição. Na descrição também você encontra o link para o canal, a plataforma e-commerce do canal, tá bom? Lá você consegue comprar diversos produtos que eu coloquei lá, que eu acho bacana, e além do mais consegue, por exemplo, comprar Capital Slab, o único lugar que vende por meios nacionais pra vocês, tá bom, galera? Ok, galera, vamos continuar aqui, eu tava dando uma olhada, não estou no meu limite de exército, nós vamos topar agora. Aqui eu tenho quatro de seis, aqui eu tenho seis de cinco, e aqui eu tenho mais dois regimentos por algum motivo, eu quero construir mais quatro canhões aqui, pra me deixar um acima do limite, eu não me importo de ficar um pouquinho acima do limite, mas eu quero usar um pouquinho o meu Manpower ali que tá no topo. Galera, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Eu tô justificando guerra em Genoa, estou justificando guerra também em Lucca, tá? O que que acontece? O problema é que Genoa e Lucca, vou até abrir aqui o mapa pra vocês, eles estão fazendo parte do Império Romano, tá? Ou seja, eu não acho que seja possível declarar guerra nesses caras sem sofrer retaliação da Áustria, né? Então imagino eu que eu tenha pensado, erroneamente, ah, não, tá bom, a Áustria vai do lado deles, mas então eu vou me envolver em alguma guerra juntando a Áustria, né? Chamando a Áustria pra mim, para que no momento que eu declare guerra contra esse cara, contra a Lucca, principalmente aquele aliado aqui, a Áustria não se envolva. O problema é, como esses caras estão dentro do HRE, quando a Áustria estiver em guerra comigo, em alguma outra guerra, né? E no momento que eu for declarar guerra nesses caras, vai tá bloqueado, eu não acho que eu vou conseguir, tá bom, galera? O jeito aqui seria justificar em Savoy, tá? O cara, o principal cara aqui, de se declarar guerra, seria em Savoy. Savoy é, por exemplo, aliado de Lucca, tá vendo? Aliado de Lucca e de Genoa, então definitivamente as melhores opções aqui são Savoy. Vamos fazer isso, vamos justificar neles, deveria estar justificando já. Vamos com esse Spy Network aqui e deixar dessa forma aqui. Eu tô com o cara do Diplomato Reputation, salvo engano é pra anexar Nápoles mais rápido, né? Então vamos deixar as coisas acontecendo aqui. 1 de Novativeness, menos 1 em Tolerance of the Tree, feito até 18. Me parece ok, eu pego esse... Meio meh, na verdade, meio meh, mas tá bom. Tá bom. Eu tô com um pouquinho de Overextension aqui, que não é o ideal. Definitivamente não é o ideal. Isso aqui machuca um pouquinho minha... Cara, menos 5% de Improvelation, uau. Acho que vale a pena anexar esses... Cara, você quer saber? Vai demorar infinito pra eu... Pra eu soltar esses caras como vassalo. O que nós vamos fazer aqui, galera? Eu realmente vou... Fazer core nessas províncias aqui. Não vale a pena ficar segurando isso aqui, não. Faz core aí, a gente se livra dessa Overextension. Isso vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor aqui pra gente, bem mais confortável. Ok, eu quero dar uma olhada aqui. Salvo engano. O colonialismo já começou, não tá espalhando nada no meu território. Talvez faça sentido pegar isso aqui e pegar esses 6 Innovativeness. Pegar, galera. Pegar os 6 Innovativeness aí, eu acho que vale a pena. Tá bem à frente do tempo? Tá bem à frente do tempo. Mas eles... Olha, eles... Vamos trocar tudo aqui só por garantia. Pega você, você, você. Ok. Eu acho que eu já completei Quality Ideas, né? Completei, ok. Salvo engano também, eu já ativei isso aqui, né? Já ativei. Perfeito, ok. Acessibilidade desse cara, é só passar. Fica à vontade. Passa aí, que é nóis. Os caras tão vindo aqui, esses caras vão treinar. Perfeito. Como é que tá aqui? Posso rolar mais líderes? Conversões acontecendo. Eu provavelmente consigo converter mais coisas, então vamos converter. Converter, eu acho que é uma boa ideia. O desejo de reforma tá subindo, né? De uma maneira violenta. Violenta. Eu gostaria de apontar alguns cardeais. Tudo eu preciso de caras, mas enfim, não dá pra fazer. Tô chegando contra a nuca. Ok. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer aqui. Mas vamos lá. Só imaginando eles morrendo em batalha. Acontece. CK3 é foda. Quero passar essa reforma. O que infelizmente é aquela jogatina do waiting, né? Let's wait. Wait the game. Ok. Eu tenho espaço naval? Na verdade eu tenho. Eu tô criando algum barquinho? Na verdade eu estou. Não tem muito que eu posso fazer nesse momento, não. O fato tem. A galera tá fabricando clay em mim, que não é o ideal. As coisas acontecendo. O prestígio tá topado. Gente, power project. Cara, meu prestígio tá topado. Eu ainda tô com mais 2.93 por ano. Uau. Insano. Insano, galera. Insano. Ah... Ok. Poderiam mudar esses caras? Whatever. Manter eles aí. Castela ainda tá ali? Não. Castela já não é mais meu rival. Ok. Vamos saber. De alguma forma eu tenho um milieito com os velhos. Pelo menos eu tinha, né? Contra eles. Ah, interessante. Vai fazer a misição Holy Trinity também? Insano. Intentivamente fácil. Depois forma Império de Deus. Não sei, cara. Não sei. Eu tô pensando em rushar agora. Porque eu tô com... Tô com uma outra ideia de campanha em mente. Talvez eu rushe a outra ideia. Vamos ver o que que vai dar. 23, 22 pontos. Não é o suficiente ainda pra eu fazer o que eu quero. Esses caras estavam aqui. Eu não me lembro por quê. Era pra cuidar de rebeldes. Pra cá, então. Pra cá, por favor. Consegui passar eles pra cá? Talvez eu consiga. Vou passar pra lá. Tomara que esse cara aporte ali. Vamos ver se vai funcionar agora. É, tá funcionando. Mais uma conversão, ok? Converte, mas é que tá pouco. Conversões acontecendo. Convertendo ali pro nosso amigo. Dando nossos pólis pra livrar da overextension também. Que vai ajudar bastante na... Na quima. É de expansão agressiva. Tá expansão agressiva. Tá forte, né? Pesado, galera. Expansão agressiva tá bem pesada. Inclusive, talvez eu devesse continuar declarando guerras aqui. Agora que eu vi o tamanho dessa expansão agressiva. Tá. Eu já tenho uns pontos ali com o Luca. Luca, por favor. Vamos ficar em você. Eu não acho que declarar guerra em Luca seja uma ideia. Tá rolando aqui? Augsburg. Augsburg é brother. Não consigo fabricar ali. Eu já tenho o Clay ali. Tá bom. Então, justifica aqui. Perfeito. Deixa esses caras continuarem ali. Eventualmente eu tenho que pegar essa província aqui. Vai dar uma overextension violentíssima. Primeira coisa, eu quero apontar um cardeal aqui, por favor. Hello there. Cardeal. Do dinheiro da Cúria. É nóis. Medial apontado pra Bohemia. Bohemia brother. Vou declarar aqui. E aí? Enquanto eu não consigo. Mas se eu declarar em qualquer outro lugar, a Áustria se envolve, né? Tá bom. Áustria me barrando aqui. Aparentemente, né? A guerra final aqui vai ser contra a Áustria, Hungria e coisa. E eu e França. Provavelmente vai ser alguma coisa assim. Provavelmente vai ser alguma coisa. Ah, Polônia. Talvez me ajude. Não sei. Polônia, França e Estados Papais contra a Áustria e o Mundo. Se é alguma coisa assim. Quase certo. Ah, ok. Não somos mais... Quanto somos? Estamos nesse lugar. Ah, não. Um segundo eu pensei que eu não era mais... Ah, uma Great Power. Ok, a agenda vai expirar. Não posso fazer nada em relação a... Infelizmente. Vai expirar agora, inclusive, né? Exatamente. Dia 5. Cris do Ares. Vira mais que tá pouco. Virou. A galera perdeu lealdade e a vida. Eu não posso clicar aqui. Aqui vai ser só 9 do 12. Nem só. 9 do 12, 511. Daqui a alguns anos ainda. Então, vou esperar um pouquinho. Eu faço o som do IET. Pego o que eu tenho que pegar. E por enquanto vai ser isso. Cara, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Vocês estão vendo ou não estão vendo? Ai, adoro isso. Adoro, 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 adoro. Agora sim, um desafio. Sim. Agora sim, a coisa tá ficando melhor. Agora a coisa tá ficando um pouco mais legal. Tá? E tem Holy War aqui no meio ainda. Não tem Holy War. O que agrada? Agrada. Pode ter Holy War me agrada mais ainda. Tudo bem. Coisas acontecerem ali. Daqui a pouco a gente brinca com esses caras. Ah, beleza. Ah, tá subindo muito devagar, né? Savoy, por favor, não entre no HR. Seria bem ruim. O pior que o Savoy é um dos caras que gosta de mim, né? Tudo bem. Não posso usar nada. Eu poderia liberar mais uma sala. Cara, eu deveria liberar a Bulgária aqui já. Não queria fazer esse core aqui não. Agora parando pra pensar aqui. Eu só tenho... Não consigo liberar a Bulgária. Mas Nápoles me enche um pouquinho de saco, mas... Eu acho que dá. Galera, vamos liberar a Bulgária? Cancelar isso aqui. Eu perdi alguns pontos aqui. É a vida, galera. Andei mal, mas... Enfim. Bulgária. Bulgariazinha iris. Vai ser ortodoxa, mas tudo bem. Liberei ela. Ela não me ama, exatamente. Não consigo dar Enforced Religion nela por enquanto. Não consigo dar Improved Relations. Provavelmente ela começou ali com 8 milhões de dinheiro, né? Igual sempre começa, de alguma forma. Automaticamente, né? Igual eu falei. Eles não iam gostar. Enfim. Eles o aliris. Nós vamos... Fazer um Plakend aqui. Acho que vale a pena. Vamos deixar esse cara... Não dá sopa pro azar aqui, não. Se alguém vá... Coisar ele, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Reino de Deus. Preciso de Genoa. Preciso de algumas outras coisas ali em cima que eu não consigo pegar agora. Tá bom. Vamos lá, galera. Vai dar certo, eu espero. Dez favores, ok? Whatever. Isso aqui termine urgentemente. E daí, provavelmente, eu vou pedir... Direto Savoy. Ações. Eu vou querer a província mais estúpida que eu consegui... Publicar a Klein. Que aparentemente é essa. Tá bom. Então, talvez, eu justifique aqui. Só porque é mais próximo. Deixa eu recuar esse cara. Já tá na hora da gente declarar nossas guerras. Você, por favor, venha pra cá. Por favor, venha pra cá. Por favor, venha pra cá. Esse exército aqui, 12... Eu gostaria de ter... Aqui. Caras, venha pra cá. Deixa eu tirar você daqui. Líder. Você, por favor. Você, por favor, esse líder. Pronto. Aqui tem líder também. É um líder decente. É um líder decente. Mas... Prefiro assim. Ok? Você tá vindo pra lá? Você tá vindo pra lá? Perfeito. Let's go. Declarar a nossa guerra aqui, galera. Porque... It's time. It's time. Mas por que que eu tenho um tratado de paz com você? What the fuck? Que tratado de paz é esse? Não é educado por aquilo ali? Não tá valendo a pena? Por um de mercantilismo? Parece que é muito dinheiro. Pede lealdade aí. Que fucking tratado de paz é esse? Que não faz sentido. What? Tratado de paz é esse, galera? Você não tem acesso militar? Não tem nada? Definitivamente não tem. Por que raios de motivo eu não consigo declarar guerra nesse cara? I don't know. Alguém entende o tratado de paz que eu estou quebrando aqui? Eu não entendo, galera. A França viria, ó. Hum, isso aqui seria interessante, ó. França e eu versus Áustria e tudo mais, ok. Não acho que é hora. Também tá dentro do H&E? Tá. Tá, deixa... Hum, pera. O que? A Áustria tá do outro lado também. Segundo, galera. Ok, galera. O tratado de paz de Savoy em relação a mim acabou, mas não de mim em relação a Savoy. Esse é um enorme problema, tá? Esse é um enorme problema. Hum, tá bom. Tá bom. Não é o ideal, mas tudo bem. Vamos justificar nesse cara aqui, então, porque eventualmente... Você é aliado à Sérbia, tá bom. Ah, vamos justificar nesse cara aqui, porque eventualmente pode ser uma oportunidade. Mas isso aqui de Savoy foi bem ruim agora. Olha o lado. Dali que vem o tratado de paz. É aí que aparece, né? É, então. Ups. Osofou. Ah, agora eu lembrei por que aqueles caras estavam ali, então. Agora tudo faz sentido, galera. Agora tudo começa a fazer sentido. Pena que eu vou perder aqueles caras, né? Mas tudo bem. Vem pra cá. Ou não façam, SIG, aí. Ou não fa... Não! 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 Sem... Não! Ah! Não! Não faz! Não! Crap! Ufa! Ah! Deu SIG. Fax Sack. Foi muito pouco. Fala sério. Fala sério, galera. Tem coisa que eu posso construir? Eu acho que não, né? Realmente acho que não. Production ali tem um lugar de production interessante. e pisa. Onde está a pisa? Tá, é um ponto interessante. Se estudar aquilo ali, pode ser que valha a pena. Local Sailors, definitivamente não me interessa. Então, ó. Production. Production Iris. Eu queria ajudar esse cara aqui, né? Pra ele parar de sofrer com isso aqui também, mas... Enfim. Onde está a minha relação com a Bulgária? Diminuindo, ok. Bulgária, você faz dinheiro? Você consegue fazer dinheiro? De alguma forma consegue. Grande parte do seu dinheiro está vindo de... 3.31. Bom, eu vou querer esse dinheiro seu. Quero ver você fazendo dinheiro aí pra sempre. Não está certo isso, Bulgária. Ok, então... Eu pausei todo mundo à toa. Vou voltar esses caras. Pratica aí, hein? Pratica aí também. Infelizmente, não tem nada que eu posso fazer, né? Incrível. Incrível, galera. Áustria. 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 Tratado de paz. Áustria. Cara, Milão acabou. Uau. É. Aparentemente, estou cercado por austríacos aqui. Áustria. É. Estou achando que eu vou ter que declarar guerra na Áustria desse jeito. Ok. Vai lá que eu posso. Ok. Mais um ano para o final do truço, né? Setembro. Na verdade, vamos olhar aqui. Tutu. November de 511. Demora um pouco. 5 unidades contra 7.5. Os caras estão dando conta. De alguma forma. Colocar esses caras para andar junto, senão... Coisa está feia. Você, na verdade, por favor, dê a Tati. Grand Company. Grand Company. Vamos para cá. Vamos embora. Vamos tentar não deixar a Apple sofrer mais. Está sofrendo demais. Tutu. A gente está fazendo muito dinheiro. Ah, a polícia está ficando irritada ali, né? Por algum motivo. Mesmo colocando você para andar junto, ainda deu essa diferença grotesca. Uau. Bom. Para cá e para cá. Você venha para cá. Está em dezembro ainda. Ainda demora. Vai para cá agora. O que é? O que é? O que é? Armada de Roma. E você vai dar... Oh, crap. Armada de Roma. Armada de Roma. Pronto. Agora... Acho que está correto. Acho que está correto. Vocês deveriam estar fazendo parte disso aqui, eu acho. Meu Great Advisor morreu. Ou no. Provavelmente o cara é Diplomato Repetition. É. Para variar. Obviamente. Deixa eu pousar. Porque ele disponsou para algum motivo. Pega esse cara de 3 aqui. Eu tenho certo do caso? Eu espero que eu tenha. Tem. O cara é Diplomato Repetition. Já organizou isso aqui. E Sienna agora faz parte dessa voz. Muito bom. Ah, como eu queria poder declarar guerra em Savoy agora. Meu Deus. Eu queria muito poder declarar guerra em Savoy. Mas eles tirarem esses exércitos aqui. Seria tipo maravilhoso. Hum. Falando em ser maravilhoso. Deixa eu ativar esses caras. Vamos precisar desses barcos aqui. Vocês vão para cá. Os caras estão andando para lá e para cá. Isso está ok. Vamos precisar desses barcos aqui daqui a pouco. Vocês vão melhorando ali. Estou perdendo um Ducato agora. Oh no. Um cara de 3 Ducatos aqui. Se não me engano ele não é caro. Não, ele é caro. Está fazendo zoeira com quem? Inglaterra. Ok. Eu preciso. Fabricar. Clem. Fabricar uma spy network aqui em Savoy right away. Ele vai declarar nossa guerra. Mano, guys. Demorando muito. Oh. Vamos lá. Blockade holder. Para de zoeira aí, por favor. Cara, isso aqui está subindo tipo insanamente lento, né? Quatro por mês. Isso explica. Preciso muito justificar alguma coisa ali. Eu já consigo, por algum motivo. Por que está tão barato? What? Não entendo por que é tão barato, mas tudo bem. Eu não vou reclamar. Deixa eu chamar esse cara de volta. Você, por favor, continue construindo a nossa spy network aqui em você. Deixou um exército aqui que é ótimo, né? A gente vai trucidar esse cara. Eu preciso de mais um regimento aqui. Aquilo ali está ok. É um bom volume, na verdade. Beleza. Está maio ainda, né? Daqui a pouco eu vou parar de treinar esses caras aqui também. De fazer drill. Junho. Acho que eu já posso parar de fazer drill. Porque daí são três meses recuperando moral. E a gente está pronto para declarar nossa guerra, galera. As que estão recuperando, né? Cara, deu certinho. Isso aqui eu juro que eu não contei. Belds, onde? Montenegro. Cortes. Era aqui, né? Era onde? Ok? Cadê? Ok. Por favor, Montenegro, separe esse. Não apareça. Pronto. Por favor, não apareça. 2.2 ainda. Tá bom. Posso subir a autonomia ali? Não tem problema nenhum. Ganhar um de estabilidade. For instance by detection. Ou 50 prestígio for instance by detection. Acho que um de estabilidade aqui é melhor, né? Estabilidade ajuda bastante. Ajuda a gente a fazer grana. Enfim. Tudo mais aqui, né? 12. Que produção legal. Quero deixar no ponto de declarar essa fucking guerra. Toma, não faz isso não, cara. Não faz isso não que eu vou começar a garantir a galera aí. Eu vou garantir a galera. E daí você vai ter que se ver comigo. A gente tá em guerra? Bom, né? Tem guerra contra isso aqui e contra a Great Ward. Interessante. Próximamente quando nós declararmos essa guerra aqui, Muskeby vai se envolver, mas... Sinceramente, não me interessa. Muskeby não me interessa nada. Tem a abertura que a Dinamarca tá esperando. Inclusive, eu deveria me aliar a Dinamarca. Talvez. Tem quem como inimigo? Muskeby e tem Polônia também. Pera, é Polônia ou Boêmia? Boêmia. Não é Polônia. Ok. Tá o seu covil, tudo bem, meu querido? Turututu, setembro. Errei, eu errei. Eu errei feio. Aqui tá em julho. Em julho não, em... Sei lá. Eu tô tratado de expirar. Novembro. É outubro ainda. Aqui é um forte. Aqui não é forte. Aqui não é forte. Um rendimento pra gente fazer sede. Ah... Vou pegar esses navios de Savoy. Hum. Eu tenho que eliminar esse exército aqui. Exército aqui, eu tenho que eliminar. Tem que invadir isso aqui correndo. Aqui tem forte. Ele tá construindo um forte aqui, mas ainda não é. Interessante. Pô, ele tá evoluindo esse forte. Ele tá evoluindo, né? Tá evoluindo esse fucking castelo aqui. Aqui não tem forte. A gente já tá bloqueando. Perfeito. Eu já tenho um rendimento preparado pra descer aqui. Legal. Legal. Legal, galera. Tá bom. Lembro. Vou tomar alguém de volta. E ver esse cara da Bulgária de volta. Prontos pra declarar a guerra. Prontos. Eu vou esperar o tique. Ok. It's time, guys. It's time. What? França? What? Why? Why? Porra, França. Tá zoando, pô. Tá zoando, né? Caramba. A França tá zoando o rolê ali, que é uma coisa. Não, França. Não faça francisses agora. Tá bom. A gente vai enrolar mais tempo ainda, galera. Vou encerrar esse episódio e... Uh! Olha a alça e o tamanho dela. Eu acho que anexar a Bang 3 foi uma boa escolha, mas... Eu vou encerrar mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Acre. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.